Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha palestra, onde nós vamos falar sobre o código secreto do universo. Vamos falar sobre a assinatura eletromagnética, a tua assinatura, o teu novo código de barras para colapsar os teus sóis. Eu quero com que você olhe aqui, para que você possa fixar essa imagem, que é a fórmula da tua assinatura eletromagnética, e eu vou falar rapidinho sobre cada um dos pontos, para que você possa entender, tá? Nessa fórmula que você está vendo aqui na telinha, nós temos o P, o P de pensamentos. Então isso quer dizer que o pensamento é determinante para o meu novo código de barras. O meu código de barras, ele é decodificado a partir da soma de todas as minhas energias, e você vai entender tudo, não se preocupa. Então eu tenho um pensamento, qual é o meu sonho? Então o P de pensamento, qual é o pensamento que esteja alinhado com o sonho que eu quero materializar? Qual o sentimento que eu sinto em relação a esse pensamento? O que eu sinto? Esse sentimento é o combustível, é o que vai colocar gasolina no meu sonho, né? Então eu tenho um sentimento, então é importante para eu ter um novo código de barras, um pensamento e um sentimento na mesma frequência, em congruência, em alinhamento, ok? E aí, quais são as palavras que eu ancoro o meu pensamento e o meu sentimento? Por exemplo, se o meu pensamento é um carro novo, e eu começo a sentir o meu carro, tocar nele, sentir, sorrir, ter aquele sentimento de otimismo, de certeza, quais são as palavras que eu posso fortalecer a vibração do meu sonho, que está determinando o meu código de barras, a minha vibração, que vai fortalecer a energia desse sonho? Vamos para um exemplo? Quais são as palavras positivas que vai ancorar, que vai fortalecer? Eu sou merecedor, eu sou um sucesso, eu sou um vencedor. Fez sentido? Então eu estou me empoderando com o comando eu sou e com palavras que ancorem esse sonho. Como seria do contrário? Eu tenho um sonho de ter um carro, mas eu poderia dizer, eu não consigo, não é para mim, eu nunca vou conseguir. Fez sentido? Por que a palavra está aqui dentro do código para você criar uma nova assinatura? E o I? O I são as imagens. Por que são as imagens? Porque é o vocabulário que o universo fala. Então eu falei do pensamento, pensamento é o abstrato. Qual é o pensamento? Só que agora eu vou funilar esse pensamento. Então eu tenho um pensamento, mas dentro desse pensamento eu tenho uma imagem. A imagem do meu carro. Mas é muito mais do que a imagem do meu carro. É uma imagem clara? É uma imagem nítida? Que cor é o banco do carro? Entendeu? Que cor é? Então você começa a ter essa imagem clara e quanto mais clareza, mais a mente se perde entre realidade e imaginação. Isso quer dizer o seguinte, que quando você fecha os olhos e você começa a imaginar esse carro, ela não sabe o que você está imaginando. Sabe por quê? Porque a ciência comprovou cientificamente que o cérebro não distingue a realidade da imaginação. As mesmas redes neurais são ativadas quando você está imaginando e quando você está vendo. Vamos segurar aqui de novo que eu vou explicar? Imagina que eu estou aqui com o meu olhinho fechado, imaginando o meu sonho com um monte de eletrodos porque eu estou fazendo, está sendo analisadas as minhas atividades elétricas e neurais do meu cérebro. Eu estou simplesmente imaginando. E existe aqui o Dudu, o Guilherme, a Jaque aqui, olhando para um carro lindo, contemplando um carro lindo. Também com um monte de eletrodos para que possa analisar as atividades elétricas e cerebrais neurais do cérebro. E diante dessa metáfora, a ciência descobriu que não há nenhuma diferença para aquilo que estamos olhando e aquilo que estamos imaginando. As mesmas redes neurais foram ativadas, então o cérebro não sabe se você está vendo e isso é real ou se você está imaginando. Eu costumo dizer, o cérebro não sabe se eu estou vendo a realidade com os olhos físicos ou se eu estou olhando a realidade com os olhos da alma. E se a palestra terminasse aqui, e se você entendeu bem o que eu falei, eu diria, essa palestra vale um milhão de reais. Está sentido para você? Porque isso prova que aquilo que nós estamos imaginando, a mente entende como realidade. Para a mente, pensamento é matéria. O que isso quer dizer? Para a mente, para o cérebro, para a mente, aquilo que eu estou pensando aqui é real. E significa que quando aí, por que existe uma fórmula e só não uma imagem então? Porque a imagem sozinha não vai colapsar o teu sonho. Existe um processo, as pessoas me perguntam assim, eu vou perguntar para você, em que momento que a água vira gelo? Qual é o momento exato que a água se transforma em gelo? Não existe. É um processo. Então, a cocriação também é um processo. A imagem precisa da palavra, do sentimento, do pensamento? Ahá! Faz sentido? Então, eu tenho uma imagem. Essa imagem recebe uma emoção. O que é uma emoção? É um sentimento em ação, em movimento. Então, eu tenho um combustível, eu tenho uma palavra de ancoramento e eu tenho um pensamento que é o GPS. E aí, nessa fórmula, quanto mais emoção ao quadrado, quanto mais emoção eu vibrar, eu sentir, emoção de alta frequência vibracional, quanto mais gratidão, quanto mais amor, quanto mais entusiasmo, quanto mais alegria, mais combustível, mais frequência, eu estou colocando no meu sonho. Então, P, pensamentos, sentimentos, palavras, imagens. Mais emoção ao quadrado. Sentimento colocado em ação. Se eu não colocar isso em ação, o que é em ação? É, eu preciso experienciar isso no meu corpo. Eu preciso ter uma ação e experienciar o meu sonho como realidade. Enquanto não passar pelo comportamento, você não materializa. O que significaria o seguinte? Ah, Elaine, eu quero ser uma palestrante de sucesso. Então, viva como se fosse realidade. O negócio é que a gente não sabe como fazer isso, parece bem fácil, né? Na verdade, é muito fácil. É tão fácil que eu costumo dizer o seguinte. Espero que você não fique chateado comigo. Deveria ser mais difícil. Porque realmente é fácil. Quando você entende o processo que está por trás, você vai dizer, meu Deus, era tão fácil. Mas por que você não fazia? Porque a tua crença te impede de acreditar que é assim que você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você tem uma crença de não merecimento. De que tudo tem que ter muito esforço, muita luta. Então, na verdade, é fácil. A única coisa que nos impossibilita, a única, é a crença que nós temos. E a única coisa que nos diferencia um do outro. Mas vamos voltar. Quando eu coloco no meu comportamento e passo a experienciar aquilo, eu sempre vou crescer. Eu sempre vou crescer e sempre vou conquistar cada vez mais aquilo que eu quero. E aí, isso determina a minha frequência F, que está aí na fórmula x-hertz. Ou eu vou vibrar a escassez e eu vou utilizar toda essa fórmula para cocriar a escassez, porque a escassez também é uma cocriação. Mas quem está cocriando a escassez? A mente inconsciente, o teu sabotador, a tua crença. Conscientemente você quer o carro, mas você está criando a escassez, porque toda essa fórmula está aplicada ao contrário. Quer um exemplo? Você quer o carro. Beleza, esse é o pensamento. Qual o sentimento? Não vou conseguir, não vai dar certo, não vou conseguir nunca. Imagina, isso não é para mim. Eu nunca conseguiria. Imagina, isso não... Ok, sentimento. Quais palavras? Jamais conseguiria, nunca conseguiria. É muito difícil. Palavras, imagens. A imagem está lá e você diz, não, não vou conseguir, não vai dar certo. E aí você tem uma emoção. Qual é a emoção? A emoção é, eu sou um fracassado. Meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Meu Deus do céu. Eu não vou conseguir, não vai dar para comprar comida, eu não vou conseguir pagar aluguel. Tem sentido? Ou seja, toda a tua assinatura eletromagnética foi utilizada em efeito reverso, em efeito rebote. Tudo aquilo que você tem na tua vida foi cocriado por essa fórmula. O que você tem na tua vida foi utilizada em efeito reverso, 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 em